E aí galera, tudo bem? Então, 790M, falta só esse jogo aqui pra eu bater os benditos dos 800M e saga rumo a... Saga rumo ao meu primeiro bilhão, né galera? Então vamos lá, isso aqui é mais um episódio. Vamos ver se vai de início aqui, bichona. Não morreu de início, mas deu uma saída boa. Nossa, agora complicou por causa da amarelinha ali, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui, mano. Vou tentar telefonar pra morrer a marrom lá em cima. Nossa, nada a ver, mano. Quase me matei a marrom, mano, fui de branco. Só um minutinho que a gente já volta, galera. Tamo junto. Beleza, pessoal, voltamos aqui. A menina tentou fazer uma tabelinha na azul, que tava colada. Quis dar uma de gostosona e no fim se deu mal. Agora vou meter um telefone ali. Aí sim, galera, provavelmente esse jogo aqui já tá garantido, mano. Se eu não fizer nada de errado aqui, não fazer nada de besteira, né? Perfeita, o efeito certinho, preparei pra roxa. Daqui já vou pegar verde lá no fundo, ó. Nossa, foi fraco demais, mas ainda chegou. Beleza, pessoal. Agora essa verdinha lá no fundo. É isso aí, mano. Fazer a Braille correr um pouco. Mandar um chatzinho. E... Joe Eras, galera. É isso aí, mano. E, galera, acabei de chegar agora aqui em 800M. Menina, tá sabendo. Bonitinha ela, né? Bonitinha essa menina. Então, pessoal, 800M. Tá lá, galera. É o seguinte, pessoal. A Miniclip fez aniversário e ela tá dando uns prêmios, né? Cada dia tá dando um prêmio diferente. Então, hoje, eu peguei aqui a caixa lendária. Então, eu tô com uma caixa lendária. E aí, galera, eu vou abrir essa caixa lendária. Só que eu não vou abrir só ela. Eu vou aproveitar que eu peguei 70 notas, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Um destaque pra vocês aqui. Ah, sua missão. Deus partido em Las Vegas. Então, tem as missõezinhas aqui, ó. Deus partido em Las Vegas. Depois eu vou jogar lá. Inclusive, tô pra pegar mais um anel lá já. Ó, pessoal. Então, hoje eu resgatei aqui, tá vendo? Caixa surpresa lendária X1. Dia 16 de junho. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir a caixa lendária que eu ganhei aqui. Do aniversário do Miniclip. Mas, você vê que legal. O Miniclip faz aniversário e quem ganha presente é você. Eu vou comprar mais três caixas lendárias. Como eu não usei aquelas 70 notas que eu ganhei lá na liga passada, né? Que eu fiquei em segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar 70 notas mais 19. Né? E... Comprando mais três aqui, beleza? Então, aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir as quatro. Vou abrir a que eu ganhei, mas as três que eu acabei de comprar. E vamos lá, então, galera. Vamos ver se vai ser mais um lendário aqui. A última vez... A última vez que eu abri caixa lendária, eu abri quatro e ganhei três estacos lendários. A última vez que eu acertei o Golden Shot, né? Saiu o Dragão. Vamos lá, galera. Mais duas caixas. Acho que agora vai. O Axl tá por um também. Vamos lá, vamos lá. A gente tem mais uma chance. E agora, pra finalizar aqui o vídeo, galera. Tá com o Merluza. Tá com o Merluza já tem uma parte de melhoria dele, né? Então, beleza, pessoal. É isso. Não vou gastar mais notas. Ficou com 137 ali. Tá ótimo. Essa semana eu tô pontuando bem aqui na liga, ó. Essa semana eu tô... A liga não tá tão difícil. Primeiro tá com um bem e pouco, ó. Um bem e ponto três, né? Eu tô com 500M ganho aqui. Então, agora eu vou pra cima, galera. Porque eu quero... Quero pegar essa liga aqui, mano. Essa liga não tá difícil. E é isso aí, pessoal. Então, finalizei aqui com 800M. Ah, voltou 10 ali. Beleza. Deixa eu só fazer um negócio rapidão. Deixa eu vender aqui em 50 aqui. Só pra ele atualizar o valor. Beleza. Então, é isso, galera. Terminando aí, ó. Com 800M. E... E agora falta 200M pra bater o meu... Dá essas fichinhas de presente pro rapaz, hein. Falta aí, então... É... 200M pra eu bater o meu primeiro B. Galera, tamo junto. É o próximo vídeo. Se você for novo aqui, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like aí, beleza? Comenta aí pra... Se você quiser comentar sobre o vídeo. Falar se você... Quantos tacos lendários você já tem. Se você já resgatou a caixinha aí. Se saiu alguma coisa boa aí nessa lendária aí. Nessa caixa lendária que você pegou, que você ganhou. E até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Fui.